Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo pro canal, uau, seja alta astral, deixa o seu like e se não, o vídeo hoje é... Virei, a filha da minha filha, a minha filha, então, vamos passear? Vamos, filha, você quer ir para a minha casa? Quero Acho que você tá cansadinha, não é, menino? Então vamos Gente, eu vou levar a mamãe, acho que ela tá cansada, coitada Ela tem que descansar, eu já consegui comprar, colocar móvel na minha casa, mas pintar a parede de fora, a casa eu deixei branquinha, mas dentro tá linda Vocês vão conhecer a casa da Maria agora, a gente vai lá pra vizinha Eu vou, né? Vamos Vamos, entrando Aí, chegamos na casa da Maria, eu tô grudando a perna da Maria, olha que agrandando ficou a Maria A casa da Maria de unicórnio, olha que lindo Eu vou mostrar, vem Gente, aqui na minha sala Vou pular no sofá Olha a minha cozinha Vamos pular no sofá, nós duas Quer pular? Quer Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Vem aqui, mãe, pro meu quarto Quer ir pro meu quarto? Eu vou levar a mãe pro quartinho dela, caso que ela quer dar uma mimi Olha, gente, não dava assim Ai, que lindinho Eu vou pôr você na caminha Tô dormindo Vou pular no sofá Eu acordei, eu dormi, eu acordei, eu dormi, eu dormi, eu acordei Tô ponhando o computador pra você jogar aqui no bloco Nossa, onde que eu fui, galera? Pia, olha aqui Tô pior Cadê a tua, Pia? Aqui Sei lá, eu tô escondida Me acha, me acha, tem que me achar Achei Achou? Aqui, ó Tá Tô em cima da TV É Tá aqui De você Daí Isso, a minha filha tá no sofim É caso que eu vi no seu nick Meu seu nick me entregou, então Olha, gente, eu vou mostrar Olha aqui, tem um computador Então põe aí pra mim ver o canal da família Gente Vou jogar joguinho aqui nesse computador E, ó, mãe, você nem viu o tamanho da TV que tem? Não, eu vou te mostrar o tamanho Eu coloquei no meu quarto, olha Hum, tá passando o filme dos cachorrinhos Eu vou mudar, tá? Muda Qual filme você quer? Quero um filme bem bonito, qual que é? O do meu gato? Pode ser Aquele gatinho fofo? Pode ser Gente, a mãe ama aquele gatinho Muito bem, os cachorrinhos estão fazendo ginástica Gordinhos vão pular pra pular pra mim fazer ginástica Ai, o gatinho, eu adoro gatinho Até o Mip meu ficou feliz Ai, que medo Arroz do cachorrinho Então, vamos Arroz do gatinho Agora, vamos ver Aqui, ó Pera aí, deixa eu ver o gatinho, pessoal, ó Olha, subi Eu adorei Eu adorei Adoro, neném Que legal Mas tu tá fiquidinha Hum Vem aqui, tu tá fiquida Tomar banho, mãe? Aqui, ó Aonde que eu vou? Aqui, ó Vem aqui, filho Aqui, filho Eu não vou tomar banho Eu não vou tomar banho Eu não vou me esconder Ai, meu Deus Então, vou ir Eu não quero ficar de cachorrinho Eu vou lhe dar um computador Vai ficar sem dorito Não, melhor eu vou ir lá, só Vai ficar sem dorito Sem dorito, por favor Vou deitar você aqui Eu vou levar pra você, neném Gente, até eu tô botando a cabeça Tô me dando a cabeça Aqui, ó É o armário Vou pegar uma roupinha aqui pra... Gente, eu vou pôr uma roupinha na mamãe Parece que ela vai ficar com essa roupa molhada Cristo amado Eu não gosto de ficar com roupa molhada Então, vamos lá Vamos tirar essa Eu já vou escrever Qual cor você quer? Rosa Então, ó A gente tem que escrever em inglês Ih, vou escrever errado Pink Pink Pink, ó Olha, ó Daí fica cheio de roupa rosa Eu vou te colher um Um pouquinho Ai, eu tô em dúvida Todos são fofinhos Você quer ficar de pijama? Pode ser Você vai pôr seu pijama Isso, agora eu vou pôr o pedaão Então, coloque Porque eu tô ficando com fome Que horas que a gente come nessa casa? Filha, eu já fiz a comida Você já fez? Eu sou uma mãe Que faz tudo Quero saber a hora da comida A comida já tá pronta, velho Então tá bom Então vamos comer, né? Filha, sabe que a minha filha Quando ela tomava banho Eu fiz a comida Faça a comida Por isso que eu cheguei do nada Aqui, ó Já tá aqui Ai, cadê o papai que eu fiz? Eu tinha visto um frango Cadê o frango? Eu tinha visto Ah, mas não faz mal Não é, Nenê? Sim Faça mais frango O que você quer? Uma pizza Um bolo Um bolo de laranja Que fica no... Eu quero um suco de uva Vamos fazer um suco de uva Ou uma pizza Uma pizza Fiz suco de uva já Já fez? Um sete e vinte? Pronto Eu já tô assando a pizza Agora eu vou tomar Filha Eu vou comprar um presentinho pra você Você vai amar Quando ficar pronta a pizza Porque aqui não queima a pizza Que delícia Vou comprar um presentinho pra você Já fiz três vezes suco Na hora de tomar o suco Cartolota, chacolheta Olha só, pessoal Tá pronto o suco? Já tomei tudo o suco Eu vou pôr o seu presente aqui Então, comenta Ele é muito legal esse daqui E a minha comida? Cadê a minha comida? Tá fazendo ainda Não fez ainda Olha que a pizza tá no forno Tá lá no forno E filha, como você é pequena Só eu posso pegar Então, tá pronta a minha pizza? Tá lá no forno, tá vendo? Tá pronta Tá pronta? Tá Então eu quero comer Olha Olha que delícia Quer pegar? Quer Pega E tem a sua cadeirinha que eu comprei Você tira esse liquidificador da minha frente? Eu tiro Também só pode Eu tinha colocado Caso que Caso que Aí não tinha nada Aí Agora eu vou comer Aí Agora dá pra comer? Tá Nossa Ai não Nossa Vai comer tudo Tô com muita fome Miojo? Miojo Quer miojo? Tem miojo aqui O pessoal miojo Não Quero pizza Filha Se você quiser lavar Você tem que lavar o seu pratinho E você não Se você não quiser Você põe aqui Barriga cheia Neném Eu vou te mostrar A surpresa Vem Tá empanchado Coitado Tá empanturrado Tem empanturrado Quero ver minha surpresa Eu vou levar você até lá Você tá de olho fechado Tô de olho fechado Cuidar pra não cair É Fície de spinner Isso Nossa Um baú de tesouro Eu comprei Ó pessoal Ganhei um spinner Que legal Ó como eu sei girar Eu corro Eu ganhei um cor de rosa Nossa Então vem aqui Pra mostrar pro pessoal Nas fície de spinner Daí a gente termina dormindo Filha Quer ir no nosso quarto Vê a TV Lá naquela TVzona maravilhosa Quero Vamos Eu vou levar você No seu berço Sim Acho que você É criancinha Você não pode Ficar Seja alto astral Deixa o seu like Se inscreva no canal Vou dormir pessoal Ó tô ficando hipnotizada Com esse Com essas bolinhas Tchau 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 Tchau